Você é a luz, é a estrelaíla, é o sol, é a meu violão Você é assim, eu não me engano, quando sou louca, me beijar na boca, me amar E quando sai de mim, tu leva meu coração, você é louco e eu tô parado Você é a estrelaíla, é a estrelaíla, é o sol, é a meu violão Você é assim, eu não me engano, quando sou louca, me beijar na boca, me amar Você é a estrelaíla, é o sol, é a estrelaíla, é a estrelaíla, é a estrelaíla É a estrelaíla, é a estrelaíla, é o sol, é a estrelaíla, é a estrelaíla Eu não me engano, eu não me engano, quando sou louca, me beijar na boca Olha a estrelaíla, bate o branco, me amar